e eu falo da profissão beleza bem vindo mais um vídeo móveis pro gamer e galera hoje nós temos um jogo maravilhoso chamado the crew 2 mano estamos aqui para mais um vídeo de live summit vamos ver se nós conseguimos completar a última live summit que até agora está no menu pausa aqui nem vi se eu consegui completar, nem vi se deu certo, nem vi se nós pegou platina vamos ver como foi mano, vamos ver, vamos ver lembrando que dessa semana o nome da summit é thebrits vamos ver se vai ser bom, vamos ver se nós vamos conseguir ganhar vamos ver aqui a última live summit como foi mano vamos ver como foi, vamos ver como foi lembrando também a última live summit foi trip of or treat foi muito boa mano, deu pra ver que nós conseguimos alcançar o bronze, prata, ouro e também a tão suada platina então, nessa summit passada nós conseguimos arrecadar 300 mil de seguidores nós também conseguimos resgatar peças para o Doge Charge SRT Demon também nós conseguimos um Doge Charge SRT Hellcat e também nós conseguimos um... como é que fala o nome? um seu filme né, que é película aqui né, Olhos no Escuro conseguimos ganhar, também nós pode ver que nosso ranking ficou de 1.354 no ranking e nossa pontuação da live summit passada foi de 987.235 pontos então conseguimos mais uma live summit completa maravilha mano, boa, good mano, perfeito agora vamos ver se nessa live summit nós vamos ter sucesso tomara que sim né, tomara que sim esperamos nós que teremos sucesso tomara, porque as recompensas dessa nova live summit vai ser 400 mil de seguidores vai ser peças lendárias reforçadas acho que é de Power Bolt se eu não me engano é ou é a... acho que deve ser de Alpha Grand Prix acho que deve ser não sei, não tenho certeza e se nós pegar ouro nós vamos ganhar nós vamos ganhar o pneu bandeira britânica e também se nós chegar na plateia nós vamos ganhar um veículo aí TVR Grand Prix Perpeniting Edition mano, eu vou falar pra vocês já teve essa live summit não peguei o carro então pra mim vai ser tudo novidade mano, nós vamos ver aqui qual é o carro que nós temos que pegar nós temos que pegar 3 carros aqui nessa live summit então aqui vai ter Slalom vai ter Rider vai ter Aerobact vai ter Hypercar vai ter Touring Car vai ter outro Touring Car Street Race Rally Cross e outro Street Race bom, vamos ver né vamos ver como vai ser tomara que seja de boa vamos lá comprar o pacote vamos ver se tem pacote também tomara que tenha já vamos ver aqui o pacote pra nós comprar pra nós já ficar já qualificadão pra nós fazer já essa summit aí espero que seja fácil espero que seja fácil não fiz as corridas bom, o pacote está custando 1.128.750 bucks com os 3 carros que faltam que é esse TVR Sagares também vai ter esse Lotus e também vai ter esse famoso Aston Martin V12 Zagato uma lindeza agora o Jaguar CX75 Concept eu já tenho e também já tem a McLaren 12CGT3 então esses carros já tem só falta esses 3 então vamos comprar pra ficar qualificadão pra nós fazer a nossa live summit T-Brits mano, comenta aqui embaixo se eu estou ajudando vocês fazendo essas live summit espero que eu esteja além de eu estar trazendo apenas esses conteúdos espero que eu esteja ajudando vocês também porque live summit é uma coisa muito boa pra quem não faz live summit eu recomendo fazer porque além da diversão é fácil ganhar seguidor é fácil ganhar seguidor aqui pra quem não quiser fazer a summit completar faz só uma corridinha pra ficar nos bronze já vai ganhar quase meio milhão de seguidores quase mesma coisa também na próxima live summit faz só a bronzezinha ganha 400 mil seguidor e assim vai indo assim vai indo assim vai indo então é isso aí profissional muito obrigado pela sua visitação fica aí até o vídeo porque mas vai ter que fazer essas corridas então fica até o final do vídeo que eu vou estar fazendo todas as corridas pra vocês até o final tchau tchau e fiquem bem um ótimo vídeo pra vocês torce por mim para nós ganhar mais uma live summit certo mano então é isso aí até a próxima fiquem com o vídeo e tchau fui perfeito Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Perfeito, perfeito. 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 Perfeito, perfeito.